Impeachment, uma palavra que se tornou muito conhecida no Brasil, está se tornando rotina aqui no estado de Rondônia. Desta vez, Caetano Neto, que algumas semanas atrás protocolou o pedido de impeachment do governador Marcos Rocha, agora vem por causa do vice-governador José Jordão. Qual é o motivo? O vice-governador de Rondônia, José Jordão, ele vem praticando atos incompatíveis com o cargo de vice-governador. Em afronta ao princípio constitucional estadual, artigo 58, parágrafo único. Ali estabelece atribuição e incompetência do vice-governador. E ele vem atuando de modo incompatível com o cargo. E um fato específico, uma reunião recentemente em Novo Horizonte, onde ele, como vice-governador, ameaçou compradores de café com devassa fiscal, devassa de policial, junto a toda a rede de compradores de café, fazendo uso desse cargo. Então ele está atuando de modo incompatível. Portanto, incide em item 7 do artigo 9 da lei federal que trata de crime de responsabilidade, que diz que ao homem público há que ter a sua atribuição. Então, ele tem que atuar de modo compatível com o decoro do seu cargo. Então, esse item 7 do artigo 9 da lei federal de crime de responsabilidade, então se remete ao caso do vice-governador. Esse artigo que eu trato também da Constituição Estadual, artigo 58, parágrafo único, é a única menção que faz do vice-governador. Ali tem a atribuição e competência dele. Ele só pode atuar mediante convocação do governador, designação do governador em missão oficial, ou então nos impedimentos do governador, em viagem, em afastamento, em renúncia ou morte. Fora disso, vice-governador, vice-prefeito, tem que se ater ao modo e modelo que é o cargo de vice. Nesse caso, ele vem atuando incompatível com o cargo. Então, essa medida, esse fato que ocorreu lá em Novo Horizonte, que é uma reunião com os compradores de café, que é a atuação dele, ele atuou como se ele estivesse no balcão da empresa dele, sendo vice-governador, ameaçando compradores de café, dizendo que havia ameaça fiscal, ameaça de uma polícia junto aos compradores de café. Então, esse modo incompatível merece a devida reprimenda. O nosso pedido é de que, como a Assembleia tem competência e atribuição para processar e julgar governador, e lá diz, é vice-governador, está aí a condição de processar o vice-governador. Estamos pedindo também o impeachment do vice-governador. Essa dupla Batman e Robin e Rondônia, às avessas, é preciso ter um freio, porque nós não vamos permitir que eles façam desse Estado, entendeu, aquilo que é feito, talvez, em outros locais que nós não vamos permitir. Isso aqui não é uma Golden City do Batman e Robin. Eles são Batman e Robin às avessas. Há que ter a devida reprimenda. Fora esse fato isolado desta reunião, o vice-governador vem agindo de forma inadequada. Isso é uma constância ou é um fato isolado? Não, isso é constante. Ele vem percorrendo o Estado com oito seguranças, com carro oficial, tudo pago pelo povo de Rondônia, e passeando pelo Estado, fazendo reuniões, participando de reuniões, decidindo, tomando decisões, dizendo as políticas públicas, como se governador fosse ou é, que não o é. Então, corriqueiramente, diuturnamente, diariamente, ele vem praticando ato incompatível com o cargo de vice-governador. Ou ele se recolhe à sua condição de vice. Mas esse fato já ocorreu, e eu peço que a Assembleia dessa denúncia, ela passe a dar legitimidade, juridicidade, e que o fato mereça investigação e a devida reprimenda, que eu peço a perda do cargo de vice-governador pelo sistema impeachment. Obrigada, Caetano. E, inclusive, esse fato que gerou o pedido de impeachment do advogado, Caetano Neto, foi um fato que foi muito discutido aqui dentro da Casa de Leis. Ele está protocolando, nesse momento, o pedido de impeachment do vice-governador, José Jodan, inclusive, os deputados desta Casa de Leis consideraram a atitude do vice-governador como abuso, como uma ofensa aos compradores de café do estado de Rondônia. Ok. Muito agradecido. Está um bom dia. Está aqui o nosso pedido por abuso de poder político do vice-governador, Zé Jodan, e, incidindo aqui, como cita o artigo 58 da Constituição Estadual, substituirá o governador no caso de impedimento, e sucer deleá, no caso de vaga, o vice-governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, que ainda no estado não existe, auxiliará o governador sempre que, por ele, convocado para missões especiais. Protocolado agora esse impeachment, protocolado esse pedido agora, qual é o trâmite, Caetano? Vamos aguardar agora o posicionamento da... Isso segue para o presidente, está endereçado ao senhor presidente, certamente ele deve despachar para a Secretaria Legislativa, para que a Secretaria Legislativa atente para o rito estabelecido no regimento interno da Casa. Se o regimento interno da Casa não fizer nenhuma previsão de procedimento de rito legislativo, segue por hierarquia a Casa Superior. Então, devem seguir o rito que trata no regimento interno da Câmara dos Deputados Federais, se aqui não tiver um rito específico para o caso que nós estamos aqui tratando do vice-governador. Ele, por abuso de poder político, vem atuando de modo incompatível com o cargo. Portanto, eu peço impeachment de que ele receba desta Casa aqui a cassação do seu mandato de vice-governador. Você acompanhou o advogado Caetano Neto, que acabou de protocolar o pedido de impeachment do vice-governador José Jodan, a exemplo do que ele fez algumas semanas atrás, quando protocolou aqui nesta Casa de Leis o pedido de impeachment do governador Marcos Rocha. E o estado de Rondônia aguarda a atuação da Casa de Leis para acolher ou não estes pedidos de impeachment. Essa é a TV do Povo, que traz para você a informação com rapidez e credibilidade. Abuso de poder, defendendo os seus interesses particulares. Certamente, certamente, defendendo os seus interesses, certamente, com o cargo de vice-governador. Legenda Adriana Zanotto